Diferente das histórias que eu vivi A minha história teve um começo e um fim Quando eu pensava que tudo estava perdido Jesus me deu a chave e me fez cantar Diferente das histórias que eu vivi Gente, vou tirar contra o tom que tá difícil, viu? Uma que tá calor, a outra que tá muito grave isso aqui Diferente das histórias da TV A minha história teve um começo e um fim A minha história Cristo é um possível na vida O maior que ganhou seu pé Ganhar o mundo e perder a mim Tá no caminho e não chegará o fim A minha história teve um mundo e contra mim mesmo O meu gigante são os meus poucos de efeito E o que sai contamina mais do que entrou Como sabe o perigo de um mundo sem valor Olhar pra cruz e como olhar para o espelho Reflete a glória Com os meus poucos de efeito Na vida real O maior vilão sou o rei Na vida real O maior vilão sou o rei 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 Ganhar o mundo e perder a mim Tá no caminho e não chegará o fim A minha história do meu eu contra mim mesmo E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz Olhar pra cruz e como olhar para o espelho Reflete a glória Os meus poucos de efeito Na vida real O maior vilão sou o rei Na vida real O menor vilão sou o rei E o que sai contamina mais do que entrou